Pô, rapaziada, quem não jogou esse jogo de luta aqui na infância, não tá ligado o que é bom. Não é de luta, exatamente, ele é um beat'em up 3D, só que, pô, gostosinho, tá? Ó, paydos interactive. Tem paydo é bom. Calma aí que esses jogos antigos aqui, né, cês tão ligados. Dave settings já aqui. Não é, tem que ser. Tá louco? Jogar isso aí no hard é... Não, não dá, não, não dá, não. Não dá, não dá. Cara, eu vou ir de smasher, né, cara? Não vai ter como. Tá, eles têm diferença nos vissets, né? Eu não lembro desse jogo. Cara, eu acho que tem alguma diferença, cara. Nossa, olha essa tela, cara. Ó a minha mão destruncada do resto do meu corpo ali, cara. Tem um buraco entre o meu braço e a minha mão. Aquilo lá atrás é um PNG que mexe quando mexe na tela? Aham. Que foda. Sentiu, cara? É soluções expert, né, cara? Pra fazer um jogo desse lindo, rodado, um console. Fazendo as imitações aí. E essa faixa da rua toda do torto? Aí? Será que fica assim na TV de tubo também, cara? Esse pack não, né? Temos que descobrir um dia, cara. Um dia eu vou ter esse jogo aí, rapaziada. Quem tiver Fighting Force original no Play 1, quiser me mandar, cara? Ah, é? Hoje eu tava vendo uma speedrun do Resident Evil, do Play 1. Você tá ligado como é que é feito os cenários? Porque parece que é um modelo, mas parece um PNG ao mesmo tempo. De qual você tá falando? Dos Resident Evil, dos antigos, de 1, 2 e 3. Ah, não, é só um PNG. É um PNG? Sim, se chama pré-renderizado, cenário pré-renderizado. Ele é só uma foto de um modelo 3D. Faz um modelo 3D. É igual o Donkey Kong, tá ligado? Só que o Donkey Kong, ao invés de tu andar pelo cenário, é os bichos que é feito de... Assim, né, cara? Bom, acho que o cenário do Donkey Kong também é feito assim, na real. Mas é muito louco, né? Porque o Resident Evil, ele podia ter basicamente o melhor gráfico do mundo, porque era só uma foto, né, cara? Porque aí ia ocupar espaço. Pô, cara, vai dizer. Esse daqui funciona bem, cara. Eu só gosto de falar que os jogos de Play 1 são meio travadinhos, mas, cara, não é tão gameplays bad, né, cara? O único problema é que tem que vir comigo. Agora a gente casseta esse portão com toda... Foi menos impactante. PORRA! O jeito que eu jogava era assim, ó. Ah, tu me dá dano. Que legal. O jogo que eu jogava era assim, ó. Pera, aqui, 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 ó. Se liga. Chatec é X. Ah, é verdade. Dá pra fazer isso. Se liga. A pistolinha. A pistolinha no mão dele. Bora, bora. Eita, eita. Ah, vai entrar um carro. Sai daí. Ah, pô. Minha lembrança não me falha. Carrinho no Messi. Toma. Mano. Eu dei um carrinho no carro. Nossa, dá pra explodir o carro na porrada. Como é que eu largo a arma? Que isso? Como é que eu largo essa merda, cara? Mas tem gás, tá, não? Tá, é triângulo. Dá pra jogar longe. Isso aqui é um sanduíche? É um sanduíche. Sanduíche, isso. Até mesmo um sanduíche, isso. Isso aqui é um tijolo. É uma barra de ouro. Cara, eu não pergunto se é um tijolo. Ô, mano. Tu chutou a minha cara e não tocou no cara. É assim que eu jogava? Ficou tudo escuro. Tá lá, cara. Completamos. Ai, meu controle desfogou. Não. Ah, não, cara. Esse jogo aqui é por ação, né, cara? Mano, eu tomei um tiro na nuca. Como é que outros ataques tem aqui? Ah, dá pra pegar refri, né? Dá. Tem um negócio assim? Tem aqui, lembrei. Tá vendo? O cara tá começando a puxar as memórias de novo, cara. Nossa, eu joguei... Nossa, cara, tu tá me impedindo de bater nos caras aqui. Qual é o botão que pega as coisas? É X? Ah, é X? Nossa, foda-se. Eu tenho um cacetete agora e com um pedaço de barra. Ah, é o sanduíche. Ixi. Ah, mano, que câmera foi essa? Meu Deus. Cara. Cara, para de girar embaixo. Mano, eu não consigo me mexer. Tá aí, pô. Cara, eu acho que eu só consigo te bater com aquele troço, ó. Se liga. Esquece. Esquece. Pega o sanduíche. Pega o sanduíche aqui, cara. Ah, eu tô travado na tela. Mano. Tá lá, deu bom, deu bom. Mano, a câmera mexe muito errado. Mano. Isso é uma tela que dá para pegar? Yes. TV de Tube Light. É sobre isso, porra! Nossa. E tá tudo bem. Mano, tá lá. Cara, deixa eu matar toda a minha vida com essa porra. Desse hidrante. Hidrante não. É um hidrante. Ah, não. Porra, é um hidrante. Caralho, não tá dando para pegar o extintor mais, cara. Dá para recuperar a vida com o explodindo na caixa ali. Bizarro. Parei, parei. Tá aí, pera. Não, para onde é que era agora? Repou todo o óleo. Essa bica. Acabou. É aqui, será? Nossa, é aqui, cara. Toma! All on the misery. Aquela lá, né, cara? Pipes. Tu viu? Everybody wants to suck my penis. Everybody wants to suck some cockies. Porra. Eu juro que eu estava tentando acertar no cara. Porra, desse jogo é isso, cara. Eu não lembrava que ele era tão torto assim. Cara, eu gostei muito, cara. Mas é vibes, é vibes apesar de tudo. É muito bom. O impacto de quando tu joga a coisa no outro, cara. Não devia nem ser tão bom, porque daí dá mais vontade de fazer isso. Larga isso. Vai vir inimigo, com certeza. Eu já tenho aqui, ó. Pô, pegadinha do Didi. Toma, de machado, porra. Mano. Bastão do diálogo. Cara. Tem ninguém aí, cara. Achei que o cara estava ali. O cara espancando nada, mano. Mano, dá-se a boca agora. Se liga, se liga. Toma. Ah, que? Mano, para ir na tua cara o negócio vai de primeira. Para acertar um bicho, não pega, mano. Você jogou o estimulo, o Fenderly Fire. O Fenderly Fire. Daqui a pouco a gente está chegando no primeiro boss, hein? Pô, cara, acho que quebrou o estabilizador. Porra, extintor. Por que eu estou falando estabilizador, cara? Cara, eu não sei. Estou pensando no estabilizador. Porra, fala sério. Com climão. Já era. Ah, eles não tomam hit quando estão saindo. É por isso. Para não explotar mesmo. O que é isso? Estão quebrando o elevador e vindo de onde? É, level design. Porra. Ai. Como é que fez aquele negócio de agarrar o cara? Valeu. Acho que esse inimigo não dá para agarrar, não. Ele é muito bombado. Tanto que o perco de vida é bizarro. Sim, é. E só porque eu te joguei um cacetete na cabeça. Vai dizer que isso dói. Cara, o extintor deu menos dano. É, o extintor é menos pontiagudo, né, cara? Vamos ter que testar. Ele jogou um extintor na cabeça da pessoa e depois um cacete. Já jogou Crysis Beach? Não, nunca ouviu falar. Eu joguei um Dino Crysis. Nossa, esse deu de agonia, hein? É, ele é meio vibes Resident Evil, assim, de movimentação. A Capcom estava com tudo, né, cara? Segunda vez que a gente fala de Resident Evil hoje. Meu Deus, o cara só do nada puxou uma Glock e me deu um tiro na cara. Ah, é assim que acontece? Mano, está horrível aqui atrás. Está tudo bem aí na frente, aqui atrás tem o levanto. Já era. Porra, te deu um tiro. Você ficou em mim? Cara, não tem como desabilitar o Fender Fire, não. Se pá, tem, mas eu acho que isso é parte da magia, né, cara? Isso aqui deve dar para pegar, hein? Mano, eu entrei na parede, Vitor. Bro! Na parede não, isso é uma porta, cara. Com certeza. Estou stealth. Vai, fica stealth enquanto eu quebro isso daqui, antes que o meu soco pegue na tua cara. Pô, eu acho isso muito vibes, né, cara? Que tu tira armas das coisas que tu está quebrando do cenário, pô. Boa! Boa! Por ti? Que parado isso aí? Como é que defende, cara? Não, deve dar para defender, cara. Bro! O que é isso? Entrando na parede? Oi, Julinha! Será que o Vitor consegue pôr o boneco dele dentro desse jogo aí, cara? Dificilmente. O jogo de PS1 é horrível de mexer, cara. É um tipo de programação muito arcaica. Mais difícil que o Game Boy? Creio que sim, cara. Tipo, o Game Boy eu já vi muita ferramenta de edição, de jogo e coisa assim. PS1 quase nenhuma existe, cara. Por isso que tu não vê hack do Castlevania e Symphony of the Night, tá ligado? Não cabiu ninguém alterando o sprite do Alucard, nem nada assim. É, não tem. Não tem nenhum domizer de inimigo, só de... Eu acho que talvez um cara que dedicasse muito tempo da vida dele conseguiria, mas é aquele tipo de coisa que parece que não vale a pena, eu acho, cara. Tem muitos sprites também, né? Também tem. Se tu for trocar o Alucard ou alterar os sprites, tu vai ficar um tempão, cara. Vai, luta com ela, vai. Ah, dá pra botar eles no chão. Claro, pô. Que foda. Dá-lhe logo um chute na cara dela. Vários Wolverines. Ô, mano. Tem como defender, né? Tem uma conversinha. Caraca! Cara, não é preciso que não tenha um botão de defesa nessa porra desse caralho desse jogo, cara. Será que é? Será que não tem dois botões juntos? É... Faria sentido ser no LB1, né? Mas... Cara, eu tô espancando a mulher que tá se defendendo aqui. Casteira. Foda-se. Meu cérebro. Ó, Movie List, Fighting Force. Vamos ver. Tem especial. Tá. Como é que usa o especial? X e quadrado é um especial, X e bolinha é o outro. X e quadrado. E o defender? Não tem, não tem defesa. Beleza, então é isso, rapaziada. A melhor defesa é o ataque, como já diziam. Sai daí, Vini! Tá porra! Porra, eu tava na paz aqui. Bro! Uou! X e bolinha, se liga. Vini, capoeirista, maluco. Cadê, cadê? X e bolinha. Bum! Nossa, que é bom, hein? Ah, mas também é certo. Pera, eu tô perdendo vida por fazer meu especial. Ah, sim. Tu perde vida por usar o especial. Ah, tá. Então é desse tipo de games. É, cara, isso daí é bom pra, sei lá, tá travado num boss. Só isso daí, de vez em quando. Tati? Oi. Oi, Tati. Tô em live, só pra te avisar. Os entregadores indo levar os videogames pra casa do Vitor. É, por um dia que a gente carrega essa merda, cara. Tô, Victor, torcemos o contrabando do Japão. Com essas palavras, exatamente. Tá vendo que esse jogo é 0% feminista, né, cara? Por quê? Eu tô carregando a caixa acima da minha cabeça. Então a mulher tá, tipo, um pouquinho acima da cintura ali, cara. Pô, ela tá fazendo... Ela é mais inteligente, né? Será que é pra gente ir pra lá? É, já era simulador de entregas. Porra, eu quase tô atropelado por esse táxi desgovernado enquanto carregava a minha caixinha, cara. Essa explosão... Joga, joga, joga! Nossa, que foda, vida. E agora, a minha? A minha pegou, porra. E aí, ela ganhou, ó, uma pistola, bala, bala, tiro. E na cara desse cara aqui, ó. Uma faca! Tudo que eu queria. A porra! Eita, caralho! Nossa, parece um tubarão. Tati, recém se acordando aí, rapaziada. Tá bem, Tati, tá vindo? Tá vindo. Não parece? Obrigada. Isso, vocês tão batendo na minha mina? Ô, mina, tu tá batendo em mim? Desculpa, eu sou muito feminista. Para, cara! Pô, cara, será que alguma hora a gente vai morrer no jogo no Izzy? Cara, essa trocação é muito injusta, os caras se defendendo, cara. Mano, é muito bizarro. Tentei me defender de novo e não deu, cara. Mas não dá pra se defender. Se eu pudesse, eu me defenderia de ti, tá ligado? Cuidado, Vini! Ô, Rita, perdoa uma facada. Quem nunca deu uma facadinha em quem ama não sabe o que é amável. Nossa, amor, true love. Ai, você vai voltar, hein? Deixa eu pegar aqui minha ferramenta. Não, para. Vem cá, cara. Vem cá, cara, de braços abertos. Vem cá, cara. Ó, vou pegar aquela garrafa e vou quebrar na tua cabeça. Nossa, que romântico. E aí, Tati? Não põe o soninho. É bom. Dormir é muito bom. Que isso? Mano! Olha o style desse caminhão. O negócio chegou quebrando tudo na rua. Olha o style desse caminhão. Valeu, Tetola. Grande. Grande Tetola? Ai, meu Deus, é o boss. É o Driver. Mano, por que que esse multiplayer é tão cagado? Toma. Sai daí, sai daí. Boa, isso é uma técnica boa. A gente corre dele, a gente vem, dá um ataque desses running. Que daí não pega no outro e sai, ó. Tá vendo? Porra, é isso, cara. Que isso? Agora, 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 agora. Toma. E agora ele vai levantar e já... Vai tomar. Flow. Nossa, estratégias. Flow. Flow. Pneu, pneu. Olha o tamanho do pneuzinho. Coeira da monstruosa. Porra, que merda? A poeira monstruosa. Nossa, é contigo o final aí, hein? Nossa, não põe o sonso. Dá pra escolher pra onde ir. Saúde, saúde. Nossa, vamos pro Bronx. Já era. Saúde. Cara, eu tô gostando mais disso que eu deveria, eu acho. Cara, pior que a minha primeira experiência que esse jogo eu não gostei. Eu tava na casa dos amigos do meu tio, eles eram muito mais velhos e eu tava vestindo pressionado pra jogar bem. Agora tu tá vendo como ele realmente é. É, agora eu tô tipo... Ah, beleza. Agora tá divertido. Nossa, cara, eu me sinto muito feliz de ter conhecido essa porra, cara. Esse jogo é maneiro. Tô com uma arma. Nós dois. Tu também. Pois é, de onde é que saiu isso aqui é a pergunta. É pra vir pra cá? Aqui, ó, só nas balas. Tu sabe jogar as coisas longe, né? Uhum. Jogar longe, então. Desgraçada do caralho. Volta pra mim, Alana. Volta pra mim, Alana. Eu não quero essas outras mulheres. Olha o que eu faço com elas. Porra, Alana. Caralho. Porra, Alana. Uma bazuca. Vini. Bora, Vini. Dá um tirão ali nesse... Porra, Vini. Cara, só fico pegando ouro. Eu quero... Eu quero... Eu só fico pegando ouro. Eu quero grana. Eu quero comida. E aí, vai fazer o quê? Porra, cara. Não conseguiu acertar um pneu num maluco, mas na tua cara é teleguiado, mano. É incrível, né, cara? Esse jogo, ele força o... A discord. Aí, beleza. Nossa, fase fácil do cacete. Nem sei quantas horas tem esse jogo aqui, cara. Esse é... Curto. Ah, Armandinho. Terror, né, meu? Vamos pra cima deles, Grêmio. Porra, o cara atropelou, cara. Vou ficar aqui. Quero ver agora. Nossa, tem que vir um carro pra se testar. Como é que pula mesmo? No, no balinho. Nossa, tem que estar parado pra pular e o pulo é todo esquisito. Nossa, rapaziada. O skin. Que isso? Dinamite. Achei que não ia pegar em mim. Tá muito longe. Que isso? Mano, olha isso. Passa um trem jogando dinamites. Nossa, as ruas do Bronx tão foda, né, cara? Mano, tu tá com um pedaço de calçada, mano. Pois é, nem precisava. O cara tava machucado. Fico pensando, o que será que tá acontecendo aqui, tá ligado? Que essas pessoas da rua do Bronx tão tão encucadas com a nossa existência. A ponto de estacar dinamites. Por que que eles tão andando com barras de ouro e ainda moram no Bronx? Pô, eu queria que também não fosse lana só. Deu, ao contrário, ia ficar anal. Por que que você tentou jogar esse minho anal? Ó, a bomba, a bomba! Pega aí, bloco. Pega aqui, ó. Pega aqui o barril. Toneu, cara. Sai daí, cara! Olha o botão. Não, não vai pegar. Relaxa. O que que tá acontecendo comigo? O que foi essa? Jogo bom. Toma, jogos do Japão! Será que eu tenho uma amiga que... Encomendas! O nome é Lana e a gente zoava, chamando ela de anal. Quem que se chamava Lana? Não tinha uma mina, acho que na série do Smallville, que era Lana? Não era Lóis? Será que era, cara? Mas ela não era Lana nessa série? Ou tinha uma Lana? Porque eu só lembro de conhecer uma Lana. Aí, ó. Eu não lembro do Smallville, eu lembro de algumas coisas. É verdade, a Lana é o rei também, né? A anal do rei. Encomenda do Japão. Encomenda do Japão. As malas de uma idosa. Caramba, que tanque é esse, cara? Six Pack Moments. Ô, mano! Tá me cacetando. Porra, cara! Tá meio frio aí, cara. Fica fria. Tati só analisando como os machos se comportam, né, cara? Tô comendo um suspiro. Parece um criança. Hábitos bons logo depois de acordar. Comer o suspiro. É fit o suspiro. Um porra, suspiro fit. Açúcar fit pra caralho. Mãe é maromba. É, o suspiro é fit de verdade. O nome da marca é WayViveFit. Meu Deus, cara. Ah, então é fit mesmo. Tua mãe é maromba e tu não come fruta. Ah, mas o maromba, se puder, só come frango com batata doce. Mas quer ver os frutas se comendo. Nossa, se eu fosse maromba, eu comeria fruta. Ah, não. Você que mentiu. Ah, não. Mas tu já come. Não, não. Fruta. Tu já come. Não, não. Fruta. Tu já come. Pô, achei que você ia abrir, cara. Eu também achei. Fiquei de bobo. Fiquei de xereca nessa porra. Mano, tinha um cara ali que o nome era Mesher. Literalmente o meu nome sem o S. Cara, não Mesher com ele. Mano... Cala a boca. Vai vir uns caras daí de dentro. Vai vir uns caras daí de dentro. Que isso, cara? O negócio chega e os caras vêm de trás, porra. É, esse jogo é iaiai, é safado. Esse jogo é iaiai? Iaiai é inteligente. Eu te salvo, Bini. Eu sempre me salvo, eu me matando. É meu jeitinho. Nossa, dá pra se matar? Deixa eu pular no trem. Só parece pra se jogar no meu soco, cara. Como é que eu vou explicar isso depois, cara? Na polícia? Ah, fala que eu caí da escada. Gameplay. Que duro. De novo. Ah, eles vêm dos outros lados também. Aí, ó. Ah, valeu. Podiam ter feito centrável, né, cara? Acho que é boss, hein? Será? Acho que é boss, né? Acho que é boss, tá? Acho que é boss, hein? Eu acho, né? Eu tô com uma vontade doida de encontrar com a minha sombra E perguntar o que ela sabe sobre nós E se a saudade toma conta Eu procuro alguma coisa que...